Empreendedorismo, e-commerce e mundo digital, você está ouvindo NuvemCast. Olá, olá! Está começando mais um NuvemCast, o podcast da NuvemShop com altos papos sobre os assuntos mais relevantes do mercado de e-commerce, empreendedorismo e mundo digital. E antes de qualquer coisa, eu quero fazer um anúncio super especial. O NuvemCast agora também está no Spotify. Ficou ainda mais fácil de escutar a gente. A gente está no iTunes, no SoundCloud, no YouTube e agora também no Spotify. Então, não tem desculpa. Escolhe lá a sua plataforma preferida, coloca seu fone de ouvido e aproveita. Bom, quem já está acostumado a escutar sabe que eu sou a Luna Pontes e eu estou a cada edição do NuvemCast com vocês. E essa é a nossa nona edição do programa. Na edição anterior, a gente falou sobre Jobs to be Done, Persona e como conhecer a fundo a necessidade do seu público. Para quem ainda não ouviu, está valendo muito a pena, viu? E para quem escutou, sabe que a gente trouxe uma convidada muito especial como co-host, a Luane Silvestre. A gente gostou tanto da participação da Luane, que hoje ela está aqui mais uma vez para mediar esse bate-papo junto comigo. Bem-vinda de novo, Lu. Eu já falei demais, então você quer assumir e começar falando um pouquinho sobre o tema de hoje? Vamos lá. Primeiramente, obrigada, Lu. É um prazer estar aqui de novo. Olá para quem está ouvindo também. Eu também adorei minha primeira experiência como co-host e estou bem feliz de estar aqui de novo. Vamos que vamos. Esse tema, inclusive, é bem interessante. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra sobre isso no Social Media Week ano passado. E estou bem feliz com os nossos convidados. Vamos lá, então. Storytelling, embora seja um termo em inglês, que pareça muito técnico, na verdade é o ato de contar histórias. Que é algo que nós humanos já fazemos desde os tempos das cavernas. E se parar para pensar, a gente conta e ouve histórias o tempo todo, né? Em casa, na mesa do bar, com livros, filmes, séries, novelas. É uma forma de expressão natural. Nós somos movidos por histórias. Legal, mas até aí, o que o storytelling traz de novidade, então? Bom, esse termo, né, ele começou a ser cunhado quando os especialistas organizaram melhor os estudos sobre o tema. A obra que começou esses estudos foi O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, de 1949. A partir daí, muitos autores debruçaram sobre o estudo da Jornada do Herói. E, inclusive, no cinema, no marketing, na publicidade, o storytelling tem ganhado muita atenção. Afinal, se parar para pensar, se a sua marca souber contar uma boa história, ela vai ter muito mais chances de se engajar com um potencial cliente, de mostrar a proposta dela e, claro, consequentemente, vender mais. Perfeito, Luane. Ótima introdução ao tema, hein? E, bom, para ajudar a gente a entender o que faz uma boa história e como engajar o nosso público de uma maneira mais profunda por meio do storytelling, a gente tem aqui dois convidados especialistas nesse assunto. O primeiro é o Murilo Leal. O Murilo é jornalista, escritor, professor e palestrante. Ele foi eleito top voice do LinkedIn, com mais de 380 mil seguidores na rede. Bem-vindo, Murilo. Conta um pouquinho sobre você, sobre o que você faz. Gente, primeiro, obrigado. É para mim uma alegria tremenda mesmo estar aqui e poder falar de um assunto que tenho vivido um tempinho aí, né? Essa coisa de escrever e de como entender as pessoas, como chegar nelas, né? Então, fico feliz, assim. A minha informação é, eu gosto de falar de jornalismo, então, mexer com gente acho que é uma coisa que já faz um tempão que eu estou aí cuidando, entendendo como elas funcionam. Então, eu estou feliz mesmo de poder estar aqui e poder dividir um pouquinho nas coisas que eu tenho aprendido também nessa caminhada toda e tentar dividir um pouco com a galera aqui. Legal. Obrigada. Bem-vindo. A gente também está aqui com o Johnny Galvão. O Johnny, ele é empreendedor do mundo das histórias, como ele nos falou, e fundador da The Plot Company, da Spot, da Masterstocks e de outros empreendimentos. Bem-vindo, Johnny. Explica um pouquinho o que é seu empreendedor do mundo das histórias para a gente. Legal. Obrigado. Muito legal isso que vocês estão fazendo. Parabéns. Acho que a gente tem que realmente ter esses canais aí para disseminar bem o que é o verdadeiro storytelling. As pessoas às vezes acham que é só, ah, é começo, meio e fim. Vai lá e faz. Não é como falar, ah, futebol, pega a bola e faz um gol. Tá, fácil assim. Não é. Tem muita técnica, muita metodologia. Empreendedor do mundo das histórias porque desde 2013, quando eu fundei a primeira empresa, que foi a SOAP, uma empresa especializada em apresentações. Ah, eu falei Spot. Você falou Spot, é. Mas tudo bem, a galera deve estar achando que eu sou dono daquele restaurante Spot. Não sou não, viu, galera? Eu gosto. Desculpa. Acho demais, mas tudo bem. E SOAP é state-of-the-art presentation, né? Mas, bom, não vou ficar fazendo tanta propaganda da SOAP, afinal, vendi depois de 10 anos. Porque exatamente eu conheci em 2010 o Robert McKee, que é um dos principais nomes do storytelling mundial. Ele tem 75 anos, especialista em como criar roteiros. Ele não é roteirista, é especialista em como criar roteiros. Acho que é um pouco do que eu faço. Eu prefiro ajudar as pessoas, as marcas e, seja lá quem for, a escrever melhor e ser bem-sucedido e ser mais interessante do que eu mesmo pegar e começar a escrever. Eu escrevo, eu tenho dois livros. Apresentações e Super Histórias. Que foram escritos exatamente em cada uma das empresas que eu tive. A SOAP, depois eu vendi e montei a PLOT. PLOT, para quem não sabe, é trama. Sem trama não tem uma boa história. Essa é outra coisa que pouca gente fala. E eu fundei também o Master Talks, que é uma manifestação nossa de usar o storytelling para ajudar grandes nomes a deixarem seus legados. Então tem a Mirklinck, a João Carlos Martins, o maestro. E a ideia é fazer com que esses caras, um dia aqui, eles não vão estar mais aqui, mas eles deixaram o legado deles através de storytelling. A gente usa o storytelling para ajudar eles a deixar o legado. Bacana, vamos aprender muito então hoje aí com vocês. É muito inspiradora essa mesa, hein? E para aprofundar ainda mais essa conversa, a gente bateu um papo também com a Denise Paieiro. Ela é jornalista, doutora e mestre em comunicação e semiótica e professora de comunicação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Denise fez uma bela reflexão sobre por que nós contamos histórias. A gente pode dizer que a cultura humana está diretamente ligada à propagação de histórias e à arte de contar histórias. Muito antes da escrita, os humanos contavam histórias. As histórias dos nossos antepassados falavam sobre o mundo conhecido e também buscavam explicações para o desconhecido. Fenômenos naturais, a vida e a morte, a criação do universo, tudo isso era contado por meio de histórias. Nas histórias dos nossos antepassados, estavam também dicas para a vida em grupo e para soluções de problemas cotidianos. A relação entre o homem e a natureza, as regras para a sobrevivência da sociedade, valores, conhecimentos. Eram as histórias que registravam também a vida dos povos. Por meio das histórias, as vitórias, alegrias e tristezas que já haviam sido vividas pelos antepassados, ficavam registradas e eram passadas de geração em geração como exemplos do que fazer ou não fazer. Para os nossos antepassados, o contador de histórias era o guardião do conhecimento do povo. Observar as histórias de povos antigos, que foram sendo transmitidas ao longo de muitos e muitos anos, nos faz entender como eles viviam, o que valorizavam, o que era importante de fato para eles. Portanto, a formação do que somos hoje passou por muita contação de história. Nossa paixão por contar e ouvir histórias e a capacidade que uma boa história tem de nos conquistar continua fazendo parte da vida humana. Boas histórias são capazes de provocar engajamento, emocionar e ensinar. Nossas relações com o mundo se formam desde a infância ouvindo, acompanhando e assistindo histórias. Ainda hoje, é assim que aprendemos boa parte do que precisamos para as nossas vidas. E é assim que ensinamos os nossos filhos. Levamos o gosto por boas histórias por toda a vida. Contar bem uma história é uma arte. E uma arte que nos remete, em boa parte, àquilo que nos torna humanos. Bom, e depois de toda essa reflexão, a gente começa o nosso bate-papo aqui. E eu queria começar com a seguinte pergunta. O que, na visão de vocês, faz uma boa história? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas vamos começar a debater sobre isso. A Denise, acho que tem uma coisa em comum, de tudo que ela falou foi muito interessante, que ela foi lá atrás, todo mundo fala, mas ela aprofundou um pouquinho. Vem desde uma boa história, vem desde a época das cavernas. Mas ela, o tempo todo, estava falando de uma coisa que acho que é o padrão que existe do motivo que faz a gente contar uma história. É o que motiva a gente. Quer ensinar alguma coisa para alguém. Tornar a vida da nossa audiência, seja ela qual for, pode ser o homem lá, primata, pode ser um cara querendo comprar um produto hoje na internet. Tornar a vida dele melhor. Por isso que, cada vez mais, as empresas e as marcas estão usando as histórias, não para ficar se vendendo e se gabando de si, mas sim para colocar algo que vai melhorar a vida da audiência e, com isso, a audiência vai se identificar na sua história. É a única forma que a gente tem de transferir um legado. Se você... Uma vez fizeram um teste com vários objetos e colocaram em ordens aleatórias, assim. Pediram para uma audiência decorar aquilo lá, guardar. Puta, 10% conseguiu guardar. Deram o mesmo tempo, só que pegaram, numa segunda fase da pesquisa, os mesmos objetos, colocaram numa sequência e contaram uma história qualquer, mas tinha uma conexão entre um objeto e outro. 90% das pessoas guardaram. E, depois de duas semanas, essas pessoas vão guardar de novo. Então, assim, se a história é boa mesmo, tem os elementos, os princípios que acho que a gente vai falar aqui hoje, ela mantém viva a mensagem na cabeça das pessoas. E, para mim, esse é o grande objetivo de uma grande história. Eu penso, por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe era cheia das histórias. Ah, você não pode subir aí porque seu primo subiu e se machucou. Não, você não pode falar com estranhos porque, ó, a Chapeuzinho Vermelho foi falar com estranhos e olha no que deu. A gente aprende e cresce ouvindo histórias e os valores, eles estão muito mais ali do que simplesmente falados diretamente. Isso que você falou é interessante porque o Chapeuzinho Vermelho, o que é mais eficaz? Chegar para uma criança e falar obedece a mamãe. Cara, muitas vezes eu vou te pedir para obedecer a mamãe. Você vai continuar pedindo, cara. Agora, você conta a história do Chapeuzinho Vermelho, você tem várias mensagens. Olha, o mundo está cheio de lobo mau. Toma cuidado com as coisas que você fala. É que quem faz isso muito bem é a Pixar, né? Que eu acho que é o... Puta, perfeito. Que é o, assim, o modelão... A Pixar é o grande case disso aí. Que é justamente isso. Para mim, o que entrou nessa onda de vocês que estão falando, eu concordo em vários sentidos. Para mim, a boa história é feita de duas coisas. Primeiro é falar com pessoas. Segundo, transmitir valores ou emoções. Isso, para mim, é... Como a minha pegada é de conteúdo, ou seja, de chegar em pessoas por meio de texto, que é mais forte para mim, para mim, assim, o meu objetivo final, que o cara chegue no final do texto, do conteúdo, olha e dá aquela suspirada, assim, sabe? Tipo, caraca, isso me impactou de uma maneira, assim, que não foi igual. Para mim, assim, acho que esse tem que ser o objetivo de qualquer um. que conta a história. São os valores de... Não sei se o Johnny concorda, mas, assim, a transmissão de valores e a comunicação com as pessoas. Acho que essas são as duas coisas, assim, que qualquer um que vai fazer qualquer... Contar qualquer historinha. O meu porteiro contar a história, assim. Tem que ter isso, assim. Eu sou o cara do Uber, sabe? Eu gosto de conversar no Uber e tal. Saber a história das pessoas. Então, tanto de gente que passou ali. E, cara, eles contaram a história para milhares de pessoas e essas histórias vão... Eu estou aqui falando dele agora, entendeu? Essas histórias, talvez, já tenham sido modificadas com o tempo. Exato, exato. Talvez não, Marcela. Luna. Cara, eu não vou guardar o nome dela, eu estou falando. É Luana. É a hora da... Luna. Luna. Ela que é a Luana. Eu sou Luana. Quando você está a Luana e ele guarda? Eu vou anotar aqui, eu vou anotar aqui. Marcela é... Luna é assim... Quase, quase lá. Isso é uma coisa interessante. A gente acredita muito e aí tem uma outra área de estudos, que é a programação neurolinguística. E antes de entrar nesse mundo de comunicação, eu fui instrutor de programação neurolinguística. E aí, eu aprendi umas coisas muito fortes, assim, de comunicação. E uma delas são os filtros perceptivos que a gente tem. Nenhuma história, ao contar, você já está distorcendo, omitindo ou generalizando. São três mecanismos normais do ser humano. Então, a história, ela é sempre uma representação da realidade. Isso é verdade e legal, porque, assim, ao mesmo tempo que existe uma realidade, acho que utilizando isso, pensando em marcas, como você pode transformar a realidade a partir das histórias? Ou seja, às vezes, você pode ter artifícios e ferramentas que você consegue transformar um produto, um serviço, em uma grande história mesmo, que a gente lembra para sempre. Ou seja, não só o produto concreto, mas o que aquilo gera. Então, acho que essa é a grande sacada, de você poder ultrapassar a coisa da objetividade. Isso é genial. Você pensar até que a palavra texto, a palavra texto, ela vem de tecido. Então, o texto, ele existe para ser lido. Se ele não é lido, ele não é considerado um texto. Texto vem de tecido? Vem, a palavra texto. Na linguística, a gente estuda muito... E o tecido, tem alguma coisa a ver com trama? Porque o tecido é uma trama. Sim, exato. Está tudo conectado. Está tudo fazendo sentido. Gente, esse podcast vai mudar a nossa vida. Por exemplo, a linguística, você falou de programação neurolinguística. A linguística, ela se propõe a estudar o que o autor quis dizer. Mas a semiótica, que é a especialidade da Denise, a semiótica, ela não quer dizer, ela não quer saber o que o autor quis dizer. Ela quer saber o que o autor disse. Sim. O que você disse sem querer dizer? Posso contar uma história rapidinha para falar antes sobre uma história? Vou contar sobre o que eu ouvi, que é nesse sentido. Uma vez, eu fui na palestra do Mário Prata e ele estava contando que na época ele trabalhava no banco e aí uma pessoa, um colega dele resolveu falar assim, ah, você é velho já, você não consegue passar no vestibular e tal. Ele apostou com o cara, quer apostar que eu passo? Ele se escreveu no vestibular e tal. O cara chegou lá no vestibular, tinha um texto dele no vestibular, na questão. E a pergunta era, o que o autor quis dizer? não, 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 essa coisa. E ele errou a questão dele. Ele falou, eu errei a minha própria questão. Não acredito. Mas é que nem... O que, cara? O que o gabarito era outro? Nem eu sei o que eu estou falando do que eu falei lá. Então, por quê? Porque é isso, né? Você, tipo, justamente interpretar uma coisa que concreta e você traz uma outra corotação, enfim. Eu acho isso fantástico, cara. Mas isso aí, tudo que a gente está falando, eu acho que é tão poderoso é o subtexto, né? A gente sempre fala, amor, estou saindo, vou lá com uma cerveja. Tá, você que sabe. Pode ir. Sim. Pode ir mesmo? Dá aquela tensão. Pode ir mesmo ou não? Vai lá, vai lá, então. Então, assim, o subtexto é legal porque ele traz drama, ele traz conflito para as interações, né? Isso é uma coisa muito legal. Legal. E, bom, não tem muito como falar de storytelling, começar a falar, sem falar também um pouco da saga do herói, da jornada do herói. E a Denise também gravou uma introdução sobre isso. Porque eu queria que a gente entrasse um pouquinho, só para a gente entender um pouquinho das bases, de quais são os elementos que fazem uma boa história ser uma boa história. Há várias formas de contar histórias, mas a mais comum é aquela conhecida como jornada do herói. Essa é uma forma de construir narrativas que aparecem nos mitos, nos contos infantis, no cinema, na TV. Pense em algum filme feito por um grande público e veja como, em geral, ele se encaixa nesse formato. De forma resumida, na jornada do herói, a personagem principal precisa sair da sua condição de acomodação e partir em busca de algo. O motivo para essa mudança na vida do protagonista, o herói, pode ser uma grande perda, uma indignação ou a necessidade de uma conquista. Enfim, sempre existe um motivo. Na sequência, esse herói se depara com um vilão que irá colocar dificuldades, as provas, no seu caminho. No final, superadas as provas, o herói já transformado em alguém melhor, vence. Esse é um formato de história que está tão presente na cultura humana que já esperamos por essa construção narrativa. esse formato já era utilizado por nossos antepassados para contar suas histórias e aparece no lançamento da última semana do cinema. Joseph Campbell, um dos principais estudiosos dos mitos e das religiões, afirmava que a jornada do herói é tão comum porque, no fundo, ela representaria a jornada de vida de cada um de nós. Ao nascermos, passamos por provas que esperamos superar para que prosperemos no final. Então, é isso. Ela deu uma introdução sobre um pouquinho dessa jornada do herói. É um padrão que se vê em muitas histórias, no cinema, enfim, que tem esse conflito, as provas, o herói e tal. Eu queria saber, você, Johnny, por exemplo, que você trabalha com marcas e ajuda eles a construir uma história. quando chega uma marca para você ou uma pessoa, enfim, quais são os elementos que uma boa história tem para engajar? Para mim, a primeira coisa que a gente traz em qualquer elemento é que o cliente vai criar com a gente. É uma cocriação. A gente não faz nada sozinho. Vocês não inventam uma história com nada? Não, a história é dele, é dele, cara. Eu vou extrair dele. Então, o que eu peço é, cara, vamos criar e escrever e contar. Então, é a verdade. É criar a verdade, escrever a verdade e contar a verdade. Nesse sentido, eu não gosto da Jornada do Herói. Eu acho que a Jornada do Herói ela não é o padrão. Eu imaginei que você estivesse assim, mas eu pensei que assim, eu acho que é importante falar o que é. É desconstruir. Eu acho o seguinte, não existe regra, o que está certo e o que está errado. A Jornada do Herói não está errada. Existem princípios, o que funciona mais funciona menos. Eu diria que a Jornada do Herói funciona mais para histórias épicas com finais felizes. Sim. Harry Potter, Star Wars, legal. Agora, a vida como ela é, galera, não tem herói. Tem algumas coisas que são legais, Jornada do Herói, que eu acho que são princípios de todas as histórias. Ou seja, você está lá no seu mundo, está tudo mais ou menos equilibrado, nunca está equilibrado, vem alguma coisa, uma porrada, te tira do equilíbrio, que vem ou de fora ou você vai atrás daquilo. A partir daí, começa o segundo ato. Eu prefiro simplificar desse jeito, que é onde você vai viver complicações. Não é encarar um vilão. Vilão passa muito assim, é uma pessoa que vai te atrapalhar. Não. Às vezes não é uma pessoa, às vezes é você mesmo. A vida já é a sua. É uma saga sua emocional, você tem que resolver um problema emocional para depois resolver um problema físico. Eu me separei, se eu não resolver o problema dessa minha separação, esse meu luto interno e tal, eu nunca vou encontrar ninguém. Sim, sim. E quando ela fala também o final feliz, não. A maioria dos finais são irônicos, ela tem um pouquinho de positivo e um pouquinho de negativo. E às vezes a coisa do anti-herói torna a história muito mais engajada. Assim, você consegue se engajar muito mais vendo que aquela pessoa... É, está uma hype agora de anti-herói. Você consegue sim. É, isso aí. Você consegue se conectar muito melhor de ver... Nossa, não, são pessoas... Como é que são os super-heróis hoje? São pessoas como a gente. Cada dia mais a Marvel, os estúdios... E os finais não são assim. Você pega um dos melhores filmes que eu já vi, Beleza Americana, que no final ele morre, só que ele morre feliz. No começo ele está vivo, só que ele declara que eu sou um vivo morto. Final feliz? Sim. Final trágico? Sim. Ou seja, você junta o feliz e o trágico que está acontecendo os dois ao mesmo tempo, é um final irônico. Não precisa ter final feliz. Você precisa satisfazer a sua audiência e a audiência precisa olhar e falar... Esse cara entende de vida. Esse cara reconheceu as fraquezas, ao invés de tentar ser perfeitinho e mostrar toda a perfeição para mim. Porque hoje em dia é a honestidade que gera a admiração e não a perfeição. Identificação está aí. Identificação está aí. Bom, acho que eu falei muito legal. É o poder da vulnerabilidade, né? Que a René Brown também tem falado bastante. Você se mostra vulnerável, as pessoas vão se identificar muito mais. O oposto do que acontece em Instagram, em Facebook, em redes sociais. Vamos falar a verdade. Eu ia falar isso agora. O meu ambiente é o LinkedIn. Quem são os habitantes do LinkedIn? São pessoas que são os fodão da vida, com as empresas fodonas da vida, dando tudo certo na vida deles. As pessoas me perguntam assim, por que você acha que você tem tanto seguidor lá? A minha resposta é, é justamente o que o John estava falando. Eu não tenho esse compromisso. O meu texto, um dos meus textos mais acessados, que saiu de um churrasco, inclusive, estava conversando com meus amigos e a gente falando sobre o mercado de trabalho, todo mundo jovem na época, e alguém falou assim, cara, estou meio satisfeito do meu trabalho, estou uma bosta trabalhar lá. Aí o outro, eu também, o outro eu também. Eu pensei, poxa, eu também, então tem um negócio aí. O que eu fiz? Eu cheguei, sentei em casa, escrevi um texto, por que trabalhar para pagar as contas não faz sentido? E explicando isso, que todo mundo estava sentindo, cara, por que deu tanto acesso? Identificação imediata. Porque as pessoas se identificaram exatamente, eu descobri que tinha milhares de pessoas na mesma situação e eu não fazia ideia. Então, assim, acho que o grande poder de contar uma história, e ele estava falando de mim, naquela situação desse texto, é justamente no que, é o que a gente bate muito, na verdade, que é a capacidade que você tem de trazer para as pessoas a sua verdade e elas se identificarem com aquilo. Então, eu acho que se você quer contar uma história que seja poderosa, eu gosto dessa palavra, é você identificar qual que é a fraqueza sua e do seu universo, da sua audiência, e trazer para ela ferramentas para ela sair daquilo. Às vezes até rir de si mesmo, mostrar que você é falho, e aí as pessoas até podem se conectar, nossa, mas eu também, vamos juntos, vamos superar juntos. de mostrar, de rir de si mesmo é muito legal. Em 1994, um grupo de engenheiros que sabiam fazer animação, chamaram o Maqui e falaram, o Maqui, a gente não sabe fazer filme, cara, a gente sabe fazer animação, mas nenhum filme nosso acaba dando muito certo. Ele mostra aí para mim o que você tem, e mostraram então uma lampadinha toda animada, né? Ele, caraca, vocês fazem muito bem isso, faz o meu curso, faz consultoria comigo, you will be fine, you will be fine, vocês vão se dar bem. Um ano depois, eles se transformaram na Pixar. E um ano depois, eles criaram Toy Story. Não existe uma pessoa no mundo que não, não existe uma pessoa, vou generalizar assim, não tem uma pessoa que fala assim, odiei Toy Story, não tem, não tem. Por quê? Porque Toy Story é sobre brinquedos? Não. A questão da festa, do aniversário do brinquedo é a trama. A trama, ela te, ela, é, a história, na realidade, ela, ela, ela te ensina, a trama, ela faz você prestar atenção. Toy Story é sobre um valor universal, como você falou de valor, que faz a gente olhar para esse valor e falar, meu, somos todos iguais. Sete bilhões de pessoas no mundo, agora vou generalizar, sentem medo de quê? Ser abandonado, de ser deixado de lado, de parar numa caixinha. todo mundo sente ou já sentiu na vida. Por isso, eles pegam esse sentimento universal do Woody, que sente medo quando chega um monte de brinquedo lá, de não ser mais o preferido. Acho que a grande sacada da Pixar, além, tem esse modelo, né, da trajetória do personagem, assim, mas o que eu acho mais legal de todos a história deles é, não importa se você conseguiu o objetivo final, o que importa é o caminho da coisa. É isso aí. Tipo, ah, tem uma espada poderosa lá, daí você vai na caminhada, tipo, arruma inimigo, arruma amigo e tal, tal, é quando você pega a espada, ela tá na sua mão, você fala assim, ah, a espada não é tão importante, o importante foi os meus amigos que eu fiz, foi o... O que você aprendeu na trajetória. O que você aprendeu na trajetória. Isso é genial da Pixar. Isso é legal. E é muito pouco explorado. Que é a vida, né, cara? Que é a vida. Pra vender, não foca em venda, foca em entreter e educar. Sim. Como consequência, o seu consumidor vai lá e vai falar, pô, esse cara é legal. Ele pensou, se eu tiver que comprar um dia, vai ser dele, porque ele pensou em fazer isso por mim. Deixa eu contar uma história que aconteceu assim numa empresa que eu tô junto com a galera lá. Eles vendem um software de... Como aplicar o storytelling na prática mesmo, né? Eles vendem um software pra vendedores, CRM e tal, né? E aí, a gente tava um dia conversando e tal, e aí eu descobri um case bem legal que rolou lá dentro que foi assim. O maior concorrente deles é um... É gringo, assim. É tipo um Google, assim. É um negócio absurdo de grande. Então, ou seja, não dá pra bater com esses caras. E aí, cara, a gente descobriu um jeito de falar, de conversar com o cliente ideal. O que foi? Ele conversando numa ligação com a lead dele lá. E ele disse assim, deixa eu te contar uma história, o vendedor. Deixa eu te contar uma história. Lá nos Estados Unidos tem o James. O James, ele trabalha nessa empresa aí que é a concorrente, né? Trabalha nessa empresa aí. Meu, o James, ele nem fala português, cara. Meu, o James, ele tá cagando pra você. O James recebe em dólar. Ele não sabe... Perguntar pra ele, James, onde fica o Brasil? Ele nem sabe. Ele nem sabe onde fica a sua lojinha e tal. Aqui, ó, ele pegou o computador, né? Foi até na sala lá do outro menino lá, do CS, né? Ele falou assim, aqui nós temos o fulano de tal. Meu, o fulano de tal, olha que estilo desse moleque. Olha só, ele tá estudando o Led Zeppelin. Você acha que o James escutou ele? Não, o James deve estar internado lá, cheio de terno. Cara, ele foi mostrando isso aí e criando essa história pro cara. E aí ele foi falando... Então, ó, aí é o seguinte, cara. Quando você vai mandar um e-mail pro James, ele vai falar assim, sorry, sir. Aqui não, a gente fala, ó, meu, não deu pra fazer, mas eu vou resolver pra você. Foi mal aí, né? Cara, é, e ele começou a criar um universo porque esse é um problema do cliente, que é o forte. Ele humanizou, deu uma bela humanizada na abordagem. Bicho, resumo da história. O que aconteceu? No final das contas, o cara pegou a figura e falou assim, meu, eu nem sei direito o que vocês vendem muito bem, mas cara, eu quero vender igual você, eu quero aprender a fazer isso, eu quero usar esse negócio de vocês porque vocês são muito bons e o cara vai lá e fechou o contrato. Então, ou seja... E descobriu que vocês vendiam CDs de Led Zeppelin. Ele vendou que a gente tinha aquelas empresas de pirâmide. É, de pirâmide, é, ou seja, ele aplicou uma realidade de criar um personagem, criou todo um universo em volta disso para poder utilizar ele trouxe, de certa forma, as forças antagônicas. Está vendo uma história? Ela não necessariamente precisa estar a seguir uma ordem. Às vezes, ela está implícita. Nesse caso, quem que virou a força antagônica? Alguém que não vai dar atenção, que está nos Estados Unidos e que, caramba, eu não quero isso para a minha vida. Ele quer fugir daqui. Então, aí ele trouxe como resposta a isso, ação e reação. Uma resposta a isso é alguém que pode trazer. Às vezes, eu falei de final feliz, mas às vezes você pode, sim, conduzir para um final. Desde que você, a história toda tenha trazido a verdade para você. Agora, e desde que tenha uma outra coisa, você entregue aquela bagaça. Exato. Desculpa. Agora, musiquinha de cinema. A vida. Voz da Fernanda Montenegro. Fácil, né? Paga um cachezão lá. Porra, puta voz. Uma poesia linda. Quê? By the way, muito fácil escrever. Eu posso começar a fazer a sua... A vida. A vida, você só se dá conta dela. Como você não está mais aqui? Estou inventando. Estou pagando de banco. Estou inventando. Banco. Pronto. Você chegou lá. E aí, no final, blá blá blá. coloquei o lezinho no ponto. Cara, meu, não faz sentido. Porque, outra coisa dos bancos agora, também aquele vagalume lá e tal, é, faça acontecer em 2019. Peraí, bancou? Se o banco fosse... No que você me ajuda a fazer acontecer? Eu tenho uma crença pessoal mesmo, muito forte, que é, tudo é sobre pessoas, sabe? Sempre foi. Se você, empreendedor aí, por trás de uma marca, que está ouvindo a gente, você pode não sentir que você chegou lá ainda, você pode não se sentir o herói da história, né? Sim. E não ter tanta clareza sobre quem são os seus antagonistas, mas, se você se coloca como protagonista, e se expõe isso para o seu público, com certeza você consegue transmitir muito mais quem você é, quem a sua marca é, o que você pode oferecer de único, de diferente do que uma concorrente que oferece o mesmo produto, porque no final não é sobre o produto, é sobre a experiência, né? Como ele estava contando aqui na história. Mas aí tem uma coisa interessante, o Dustin Hoffman, ele fala no Masterclass dele, que tem as cursos lá nos Estados Unidos, ele fala o seguinte, de que a acting, atuar, não tem a ver com pretend, fingir que você é alguém que você não é. Ah, como assim, Júnior? Então você pode ser tudo? Aí ele entra com uma porrada. We are everything. A gente é tudo. A gente é leal e a gente é desleal. A gente é escroto e a gente é legal. Em algum momento, por mais legal que essa pessoa seja, ela já foi escrota. E os personagens da literatura também, que são os mais valorizados, são os personagens complexos, não são os personagens planos. Esse maniqueísmo aí de, ah, eu sou ótimo, maravilhoso, minha empresa é linda, só fazemos coisas lindas, olha só. Você não precisa vilanizar o contrário e nem se colocar num espectro 100% positivo. se você se aceita as duas coisas, você é um personagem complexo. Mas é valorizado porque é o que a gente é. Então a gente enxerga naquele personagem, a gente fala, caramba, esse ator, esse personagem incrível, porque você se enxerga, porque o cara tem essas fraquezas, ele também foi o herói ali, também. Sabe o último filme, o último, não, penúltiço, o Dark Knight do Batman, que teve aquele Coringa melhor de todos, que se matou depois, o ator? Você acabou de falar uma coisa, que é quando as pessoas mostram a fraqueza que a gente começa a se identificar. Sim. Quem que a maioria das pessoas que eu pergunto se identifica mais nesse filme? O Batman ou o Coringa? O Coringa. O Coringa. Por quê? Por causa das coisas legais e boas que ele tem? Não. Porque ele é verdadeiro. Você começa a gostar do Coringa. Você começa a gostar porque ele é autêntico. E o quanto que a gente quer ser autêntico no dia a dia e não é. E assim, na trama mostra lá que o Batman não consegue combater ele. É exatamente porque a gente fala, meu, esse cara, ele é só ele. Eu não tenho o que fazer pra parar ele, porque ele é ele. Então mostra bem essa realidade. Nesse sentido, é o verdadeiro, entre aspas, super-herói moderno, cara. Você sente, às vezes, pena do vilão. Eu acho que toda essa conversa, a gente pode tirar algumas lições, pensando nessa parte do mundo dos negócios também. Que essa coisa dá muito, que a gente falou muito da verdade, de você ser autêntico. Mas, por exemplo, pra uma marca, pra ela achar, pra ela achar o que é a história dela. Porque é muito fácil a gente contar uma verdade sobre a gente, sobre mim, eu, Luna, eu, Marcela. Contar uma verdade aqui, falar da minha vida pessoal e tal. Mas você tem um negócio. Você tá num pouquinho mais difícil, né? Bem mais difícil. Bem mais difícil. Eu gosto de fazer assim, cara. Sempre quando eu tenho uma situação dessa, que eu preciso ajudar alguém a encontrar isso, tem algumas coisas que dá pra gente perceber, né? Uma vez eu tive uma palestra, e o cara falou uma coisa, só pra empresário, eu também tava assistindo. E ele falou uma coisa que eu sempre pergunto, refaço essa pergunta, pra pessoa que quer contar essa história dela. Que é, ele fala assim, se a sua empresa acabasse hoje, tipo, morreu, faliu a sua empresa, não existe mais. O que é que as pessoas estão perdendo? Até desde a realidade do seu vizinho, ali na vizinhança, tá perdendo, até o seu cliente mais complexo. O que esse cara tá perdendo? É aí, esse é o seu valor. É isso que você oferece pras pessoas. Então quando eu falo essa pergunta, o cara fala assim, não sei, então é a hora de se encontrar agora. Vamos encontrar junto? Isso. Talvez você ainda não saiba, ou não tenha, e você possa criar aquilo. E aquilo vai ser verdade. Exato. E a segunda coisa é, meu, todo mundo tem uma história e a sua empresa também tem. Quando você começou a fazer isso, por que você começou a fazer isso? Vamos contar a história das pessoas, então, o que as pessoas sentem aqui? O que elas oferecem? O que as pessoas compram o seu produto? O que a tiazinha da limpeza sente ao trabalhar aqui, entendeu? O que você, chegando aqui, se abrindo a porta da sua empresa, o que você sente? É sobre isso que a gente vai ter que falar. E mais, como ajudar as pessoas a entender que você oferece isso? Também não adianta, né? A gente é uma empresa que faz, inovadora, sei lá, um selo. Mas as pessoas percebem vocês assim? Se não, qual é o problema? Qual é o ruído pra isso? Qualquer um pode contar uma boa história. Sim. Roma não segue a estrutura nenhuma de Hollywood, de jornada de herói, de maqui, nada. Só que é uma experiência fantástica, é uma obra-prima. Linda. Linda, linda. É uma obra-prima. Algumas pessoas não entendem. Eu acho que tinha que ter um tutorial pras pessoas assistirem Roma. Eu assisti com um documento de Word aberto e fazendo a anotação. A anotação, cara. Ele é puro subtexto, assim. Fica ali só de casa. E é uma história da Cleo, que é uma empregada, e ela vira um negócio na vida que você se identifica. Ela é a protagonista. Transformou num filme que vai ganhar um Oscar. Ou seja, a vida de qualquer um pode ser. Então, quando ele falou, a gente também vai atrás do backstory da pessoa pra ver o que tem. Tudo isso é pra gente poder contar a história pra marca ser simpática e empática. Porque só simpatiquinha é fácil. Faz um design bonitinho. É fofinho. Você quer ser likable ou você quer ser respectful? Outro jeito de mostrar também, às vezes, o cara não achou. Ele quer vender só aquela camiseta. E vê, a camiseta todo mundo vende. Tudo bem. eu vou me posicionar como um estilo de vida. Eu vou contar histórias na internet ajudando as pessoas a serem mais descoladas. Vou dar curso. Vou chamar o Marcos Mion pra dar curso de como ser descolado. E vou ensinar as pessoas a se vestirem bem. Não vou cobrar nada por isso. Consequência, na hora de pensar, eu compro uma herring ou eu compro essa camiseta do seu amigo, eu vou comprar a camiseta do seu amigo. Cara, sigam, assim, mesmo o Airbnb. Cara, eles fazem coisas maravilhosas que eles realmente contam a história das pessoas. Eu lembro de uma lá que é genial, que uma criança que ela queria ir pra Disney, só que sempre foi muito cara pra Disney. E aí, a criança contando a história de que foi viável ela ir pra Disney porque ela conseguiu ficar mais barato na casa de uma pessoa que ela não conhecia. Ela contando que o sonho dela se realizou por causa, porque existia uma solução, claro, né, tudo tá na parte que não lida da coisa. Ela falando da experiência dela, ou seja, não tem um R$19,90 lá, assim, custa R$19,90, não tem um, mas a marca contando a história fala, puxa, que valor, né, realmente ela tá realizando sonhos. Então, assim, eu acho brilhante, acho que o melhor case de rede social, nesse sentido, de contar histórias é os caras. Então, vale a pena seguir pra quem tá acompanhando a gente aí. A Lamen, a Nissin Lamen, eu vi esses, eu tava entrando, vendo um vídeo no YouTube, assim, começou o anúncio deles, eu achei tão interessante que eu assisti até o final, o anúncio. E é o fundador da Nissin, não sei se é assim, nem sei se é assim que pronuncia, é um japonês, ele começa falando em japonês, não, ele fala em português, num português meio estranho, assim, olha, há 10 anos, chegamos aqui no Brasil pra fazer o melhor Lamen, mas a gente percebeu o melhor Lamen, que seria o miojo, Ah, o miojo, tá. Só que, vamos dizer que o... O Lamen é o nome do macarrão. O Lamen é o nome do macarrão? É o prato que inspirou o miojo, é. Ah, tá. Ele fala, a gente chegou no Brasil pra fazer o melhor Lamen, mas a gente percebeu que vocês brasileiros têm uma criatividade insuperável, então nós admitimos, nós não fazemos o melhor Lamen. E a cena final? Vocês fazem. E a cena final são eles e pessoas de vários lugares do mundo, assim. Falta escalão, né? Incrível, porque eles fizeram a mesma jogada. Mas eles fazendo o quê? Fazendo aquele... Uma saudação, Uma saudão japonesa, sabe, assim? A gente paga pau pra vocês. Vocês que são as pessoas que são consumidores, são as pessoas que têm razão, então a gente tá suscetível a entender por que vocês fazem isso e a gente acha brilhante. Foi uma forma de posicionar a marca, falar, olha, cara, a gente tem expertise, a gente veio do Japão pra fazer esse negócio, mas tudo bem, façam como vocês querem que tá lindo e maravilhoso, vai aí, sabe? Sim. Mas o protagonista é o consumidor, nesse caso, não é o fundador que tá ali falando. Sabe? Esse negócio de quem é o protagonista, às vezes, é uma questão, você sabe que poderia até ser ele, desde que eu, audiência, me sinta protagonista da minha história depois de consumir aquela história. Isso, boa. Entendeu? Porque, geralmente, o protagonista é aquele que tá lá, que sofre alguma coisa, que tem alguma angústia e que se transforma. Beleza. Suponha que é ele. Só que aqueles valores que ele tem, pra mim, servem tanto que depois eu vou me sentir forte na minha vida. Existe um negócio que chama, uma técnica que se chama reencenação. Todo o objetivo de qualquer história, no fundo, é você conseguir a reencenação. Sim. É você conseguir que aquela pessoa se conecte com você como protagonista e se veja como protagonista. reacenação. E aí? O que vai ser feito depois? Se tiver, melhor ainda. Não fique só no mundo da subjetividade. Sim, sim. Que é a reencenação. É o act, você agir. Legal. Às vezes me perguntam, no meu contexto aqui, de contar história, no primeiro de texto e tal, qual que você acha que é a coisa que engaja as pessoas? Eu falo, cara, todas as vezes que eu escrevo alguma coisa, a minha ideia é que ela faça alguma coisa depois dela ler aquilo. Tipo, tem a ação depois daquilo. Então, claro, eu bosto pra ela que ela tá numa grande merda que faz parte do meu trabalho e ela fica tipo, tem um texto meu que chama assim, porque a sua vida é uma porcaria e você não vai fazer nada pra mudá-la. E aí ela fala, caramba, né? Já começa um soco. E aí eu vou mostrando pra ela, ó, no seu trabalho é assim, nas suas relações é assim e vou tipo, eu imagino a pessoa lendo em posição fetal no meio da sala, assim, sabe? E aí no final ela fala, mas dá pra mudar isso aqui como? Eu como. Legal, legal. Aí o cara sai de lá de uma maneira assim, tipo, potencializado. Ele fala, putz, se eu consigo realizar isso aí, eu já fiz o diagnóstico, eu consigo realizar. Então eu acho que a história precisa passar por isso. Você tem um milhão de reais como empreendedor, mas pô, tem 10 reais na carteira e eu tenho que comprar o passe. Como é que eu faço? Então tipo, isso é muito genial quando você consegue fazer isso dentro de uma história. Então é levar as pessoas a fazerem coisas. Isso é genial. Bom, a gente sempre tem um momento durante o programa que é a dica do dia, né? Que é uma dica que não precisa ser relacionada necessariamente ao tema, uma dica de série, filme, livro, música, enfim, alguma coisa que vocês queiram indicar. Eu acho que uma dica de uma boa história, já que estamos falando disso, que vocês queiram indicar pra falar, assista isso, leia isso que você vai gostar. Eu já dei a minha aqui, né? Durante a conversa. Eu às vezes criticava um pouco e hoje eu não vou mais criticar do jeito que eu criticava a questão da estrutura do cinema europeu e cinema argentino, que é a arte, mas assim, pela primeira vez assistindo Roma, eu vi o quanto que isso realmente pode mexer com a gente e dos filmes do Oscar que eu vi até agora foi o que mais ficou vivo na minha cabeça. Então assim, assistam Roma, mas assistam no Netflix com a cabeça de que assim, nada é o que parece, tá? Não fique esperando, muda a chavinha. Eu não vou assistir um filme de Hollywood, repete isso mil vezes, escreve na lousa e aí vai assistir Roma. Eu vou vivenciar uma experiência. Isso, exatamente. Eu, você tá muito fresco na minha cabeça agora, como que eu tenho assistido e tenho achado muito brilhante, chama This Is Us, uma série. Puta, cara, ó, arrepiei. Eu tô doida pra assistir, arrepiei, cara. Eu, minha mulher, barra aí, sei lá mais o quê. Pra mim, ela chorava, ela chorava. Pra mim, assim, é uma das, é uma das roteiras mais brilhantes do último tempo aqui. E eles fizeram um filme, os mesmos roteiristas fizeram um filme que tava no cinema, não sei se tá ainda, que chama A Vida em Si, é a mesma pegada. E assim, essas duas dicas, This Is Us, e da mesma galera que fez This Is Us, chama A Vida em Si, em português, né? Cara, é brilhante, é um roteiro sensacional, humano demais, assim, você fala... Não, é bom, é bom. Cara, e tem, assim, já pra falar em dica, aquele livro super histórias do Johnny Galvão, sabe? Puta, que pariu, livros de roteiro. O pessoal fala bem. Bom pra caramba, esse cara é foda. Legal. É o Johnny Galvão. É uma grande dica. É, uma grande dica. Olha, super histórias, viu? Eu tenho dois livros pra indicar, um que, na verdade, me lembrei agora, conforme vocês estavam falando, ele tá super hypado, todo lugar tem esse livro que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu vou destacar por um motivo, não é nem o conteúdo do livro em si, mas eu acompanho o trabalho, né, do Mark Manson, que é o autor, e eu acho que ele faz um trabalho muito legal, porque ele traz um conteúdo ali que ele diz que não é autoajuda, mas ele fala logo de cara, tipo, você não é especial, mas você pode tomar suas decisões e, enfim, e deixar as coisas do jeito que você quer. Mas eu acho interessante que na escrita dele é quase uma autobiografia que ele conta a própria história dele e por que que ele chegou naqueles aprendizados que ele sugere que você também siga. Eu sinto que é um storytelling interessante que ele faz, por isso, é um livro que tem uma personalidade, sabe? Ele faz isso muito. Então, o texto dele, você percebe que você quase se vê dentro da realidade, né? Você fala, eu também entendo isso. Ele se questiona, tipo, tá bom, Mark, mas por que você tá me falando isso, sabe? Ele se questiona o tempo todo, se coloca ali com o pessoal, que eu acho que é bem legal. E o segundo livro, que aí vai fugir um pouco disso também, do que a gente tá falando, mas talvez caiba, que eu li recentemente, chama Trabalho Organizado, da Thaís Godinho. A Thaís, ela é uma profissional de organização, que também ensina através da história dela, de o blog dela, antes de ser um blog de organização, ele também é um blog pessoal. E ela fala muito da reflexão do trabalho, sobre isso de você criar o seu próprio propósito, né? Acho que a gente persegue muito, ai, nossa, mas eu preciso fazer isso aqui, porque só se eu fizer esse trabalho aqui, eu vou ser plenamente feliz. E não é assim, né? Você cria o seu trabalho, você cria a sua rotina, a sua empresa, enfim, e entende qual é a sua própria história. Legal. Ótimas dicas, dicas de filme, dicas de série, dicas de livro, então vou dar uma dica de música para a gente ficar mais completo. Eu sou muito fã da Rita Lee, muito, e assim, nessa parte até de falar de contar histórias, de rir de si mesmo, de... Ela, para mim, é uma grande letrista que fala sobre a vida de uma forma muito simples e debochada e rindo de si mesma e tal. Então, ouçam as músicas, vão nos discos mais antigos, eu falaria um disco que é o Fruto Proibido, que é a fase dela, a rock and roll com a banda Tutti Frutti. A Rita Lee é foda. Eu sou apaixonada por ela. São aquelas músicas atemporais, o rock que hoje é tudo efêmero, mas essa época do rock... É, muito igual, né? E eu acho assim, ela é uma grande letrista, assim, sabe? E uma grande cantora e tudo, musicista, enfim, uma grande compositora. E é inteligente, é sagaz, tem um humor ali, uma poesia muito bacana. Bom, e o Novencast de hoje vai chegando ao fim. Johnny, Murilo, muito obrigada pela presença, pelo bate-papo, foi ótimo, super gostoso e divertido também, e ensinou, enfim. também com esse vinho aí que você deu pra gente aí, qual aqui? Depois eu passo a marca. Depois você passa a marca ali. Depois eu passo. Luane, obrigada de novo por estar aqui comigo, fazendo companhia. Às vezes eu me sinto sozinha aqui na medianda e às vezes eu convido a Luane e é sempre muito enriquecedor. Volte quando quiser, você já sabe, né? A casa é sua. Obrigada, Luna, convidados e ouvintes aí. Espero que vocês tenham curtido. E se você ainda não fez isso, entra lá em www.nuvenshop.com.br barra Nuvencast e se inscreve na nossa newsletter pra ficar sabendo sempre que for lançado um novo episódio. Deixa lá seu comentário também pra gente saber o que você achou e conta a sua história. É isso mesmo. Aproveita e vai lá no Spotify que a gente tá lá agora. Procura pelo Nuvencast, segue a gente lá e, enfim, já começa a acompanhar por lá também que a gente já tá começando lá. É isso. Um abraço a todos e até o próximo Nuvencast. Tchau, tchau.